Hora de falar de esporte dessa semana decisiva e para o Macaé que a gente vem acompanhando, Luciano Fechner. Por enquanto, nada de time e equipe definida. Nada, sabe aquela palavrinha? Segredo, segredo total. Tudo bem, Ana? Boa tarde, pessoal de casa. Olha, amanhã o comandante deve mostrar qual caminho deve seguir. E Ana, esse jogo é tão importante que aquela... é pela primeira vez do campeonato, dá pra dizer, dá pra afirmar isso. O treinador fala em elemento surpresa. A gente tem imagens do trabalho de ontem, desse treinamento do Macaé. Primeiro aquela parte física, né? O regenerativo, a parte do trabalho físico e depois a parte tática. E aí a gente tá notando o Josué conversando muito com os jogadores. Ele não esconde o cuidado com o meio campo, com posicionamento, marcação impecável. Isso pode fazer a diferença na capital do Pará, em Belém. Agora, a formação de time, Ana Paula, nada. E o comandante deu sinais de que vai mexer no esquema tático. Tanto que falou em elemento surpresa. Vamos ficar de olho, então, no treino de hoje à tarde. No treino, principalmente, de quinta-feira. Porque aí o Josué deve dar sinais aí do que pretende fazer. Se é que não tá apenas jogando uma pulga atrás da orelha do outro comandante, do técnico, do Paysandu. Ele pode falar, falar em mudança, chegar na hora, ser o mesmo time. Vamos dar uma olhadinha, então, o que o comandante falou. Ele que nunca fala em segredo e agora não abre mão dele. Olha só. Último jogo, eu tenho um elenco bom, que fica à minha disposição. Todos sabem o que tem que fazer. Então, é uma característica nossa de fazer até time diferente, de acordo com o adversário, de acordo com a situação. Então, a gente pode realmente ir com um time diferente. Pode vir uma formação aí que o Josué nunca usou? Pode. Pode vir. Pode ser uma surpresa essa escalação. E o que a gente pode esperar dela? Não, Juliano, infelizmente eu não vou poder falar pra vocês, porque aí eu tô mandando também lá pro Mazola o que eu posso fazer. Mas já tô dando uma dica, né? É diferente. Então, se eles acompanham o nosso trabalho, vão ver que é um time diferente daquilo que eu já escolhi. Mas também pode ser um blefe, né? Eu posso estar falando isso e chegar a usar um time que eu já usei. É uma malandragem de treinador experiente. O Josué é um cara estrategista, já mostrou isso, já calou o castelão. Mas é importante também manter esse mistério, porque um jogo tão importante como esse. Faz parte do espetáculo, né? Faz parte do jogo, é um elemento importante que pode, e já tá influenciando também no adversário, agora é ficar de olho no trabalho coletivo de amanhã pra descobrir essa estratégia. O Jamacaé que precisa surpreender o Paissandu, né? Precisa balançar as redes e ainda segurar o adversário. E olha, tem peça importante de volta, a gente falou nele ontem no GDIU. Claro que o comandante, o capitão, né? O capitão, o comandante dentro do campo ali, o comandante dos jogadores do GDIU, quer estar em campo. Olha só o que o capitão falou. Fala aí, capitão. A expectativa é boa, né? Acho que é uma final de campeonato, acho que é o sonho de todo jogador, jogar uma decisão. Comigo não é diferente. Espero estar recuperado bem pra poder ajudar o Macaé. Falou pouco, mas é um jogador importante, a gente falava disso ontem, que é aquele jogador de marcação, líder em campo, e é um jogo decisivo, vale levantar a taça. E é importante contar, mas não tá confirmado ainda. Vai depender do treino de hoje e amanhã pra ver se realmente o GDIU vai pro campo lá em Belém. Agora, alguns jogadores não foram, estavam presentes no treino de ontem. O que que aconteceu? Pois é, isso chamou a atenção, Ana. Seis jogadores tiveram as férias antecipadas. Ou seja, nesse momento, antes do segundo jogo, estão fora dessa decisão da final aí contra o Paissandu. Entre eles, dois conhecidos, os atacantes Romário, que era titular, e o Balotelli, que vinha sendo utilizado, marcando gols, inclusive. Bom, a direção de futebol confirmou que atendeu a um pedido do técnico, Josué Teixeira. O motivo oficial, Ana, ele não foi divulgado. Agora, só se falou que é questões internas, né? Não vai se falar isso pra imprensa. Mas parece que o comandante não gostou muito aí do que os jogadores apresentaram no primeiro jogo, na final, em casa com o Paissandu, naquele empate com um a um. Com isso, sobraram aí dois atacantes, né, pra disposição. O João Carlos e o Juba. O comandante, que era aquela história. Seriedade, foco, humildade, palavrinha importante numa hora dessas. Nada de brincadeiras, passe bonito, tem que jogar de forma séria, que não comprometa. Isso ficou muito claro no discurso do Josué. Depois do jogo, ele voltou a falar com a gente ontem, de novo repetiu exatamente essas palavras. Agora, por uma falta de não ter mostrado um bom trabalho no outro jogo, no jogo anterior, teve que ter alguma coisa além disso aí. Porque a direção não quer anunciar no momento. Tem questões internas, né? Mas acredito que tenha algo a mais. Agora, num ponto, a gente concorda aqui com o Josué, seriedade mesmo, foco, porque não vai ser fácil, e se não for encarar... Ele usou uma expressão, sangue no olho, né? É assim que o Maqueto tem que entrar em campo no sábado. Se não for dessa forma, vai ficar muito difícil mesmo.